Olá, caros estudantes, mais uma vez juntos. Eu, professor Itam, de língua portuguesa. Grande prazer estar com vocês mais uma vez, tentando ajudar a todos nesse processo de aprendizagem, nesse período de afastamento social devido à pandemia do coronavírus. Mas, quanto à minha identificação, como sempre me identifico, eu sou uma pessoa de estatura baixa, sou afrodescendente, de pele parda, se assim eu posso dizer, se existe realmente isso, mas meus cabelos e barba crispos e grisalhos, eu tenho os olhos castanhos. Quanto à minha roupa, hoje eu estou trajando um guardapó branco sobre uma camisa cinza de listas brancas. E estou também utilizando um óculos de aro preto, com alguns detalhes de cinza nas pernas, nas hastes dos óculos. Então, vamos começar. Creio que o tema de hoje é um tema que agrada a todos, que todo mundo gosta. E para começar, para vocês já intuírem, terem uma percepção, começarem a deduzir qual o tema da nossa aula hoje, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. e riam se conseguirem rir. Porque se não conseguir rir, eu acho que o gênero textual que nós vamos estudar hoje, se ele não nos fizer rir, ele não supri, ele não consegue alcançar o seu objetivo. Mas vejam aí. Duas senhorinhas estão juntas tomando café da manhã. Logo uma diz a outra. Por favor, não me leve a mal. Nós somos amigas há tanto tempo, e agora não consigo lembrar-me do seu nome. Veja só a minha cabeça. Qual o seu nome, querida? A outra olha fixamente para a amiga por uns dois minutos, coça a testa e diz. Você precisa dessa informação para quando? Um bêbado estava pendurado num posto cantando a música do Roberto Carlos. Até que chega um guarda e diz. Desça já daí. O bêbado desce e o guarda pergunta. Quem é você? Não se lembra de mim, seu guarda? Pergunta o bêbado. Sou o mesmo que estava lá em cima. A sogra encontra o gênero no boteque, que pergunta para ele. Você já foi bebê? Ele responde. Já fui bebê? Já fui menino? Já fui adolescente? A senhora acha que eu nasci desse tamanho, é? Percebam. Se você conseguiu rir, você já sabe do que é que nós estamos falando. Qual é o tema de nossa aula hoje, do nosso gênero textual. Que é o gênero textual, piada, que também é conhecida, esse gênero textual também é conhecido como anedota. Ok? Então, qual o nosso objetivo com o estudo desse gênero textual hoje? O gênero textual, piada ou anedota? É ler, conhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Nós sabemos já que nós somos conscientes de que quanto mais textos diversificados nós lermos, mais habilidade com a leitura nós vamos adquirir. Então, a piada também é um gênero textual muito difundido. Todo mundo sabe o que é piada. Todo mundo gosta de uma piada. É contada no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, em casa. Então, a piada é um gênero textual que todo mundo cultiva, todo mundo gosta. Mas qual a origem da palavra piada? Eu acho que todo mundo também deve intuir de onde vem a palavra piada. Na sua etimologia, a palavra piada é um substantivo feminino, feminino de piado, que é o participe do verbo piar. Então, a palavra piada vem do verbo piar. Olha o pintinho aí, né? A mesma onomatopeia, o som, a voz do pintinho. Vem daí, vem daí, do piar. Mas a piada também pode ser considerada uma conversa fiada, um papo furado, uma lorota. Quando alguém fala algo para a gente e a gente diz assim, está falando sério? Isso é uma piada. Isso só pode ser uma piada. Então, a piada também tem essa acepção, esse sentido de papo furado, de lorota, de uma mentira, algo que não é sério. Mas vamos seguindo. Vamos começar. Então, o gênero textual piada. Como é que esse gênero textual... A piada consiste em um gênero textual humorístico, curto, cuja intenção é provocar o riso. Então, se a piada não conseguiu provocar o riso, ela não conseguiu atingir o seu objetivo, que é nos fazer rir. Fazer as pessoas que a leem ou que a ouvem rir. A maioria dos textos não possui título nem autor, porque geralmente ela tem origem na oralidade, como está descrito aí. Mas muitas vezes o autor cria a piada e essa piada vai passando de boca em boca, de ouvido-boca, de boca para ouvido, de ouvido para boca, não é? De boca para ouvido e assim sucessivamente. E essa piada vai se difundindo no meio popular, entre as pessoas. E aí esse autor fica esquecido, vamos dizer assim, não é? Ele se perde no meio da... No meio da difusão do seu texto, daquilo que ele criou. Então, o autor, geralmente, numa piada não existe. Também não existe o título, não é? Muitas vezes, na maioria das vezes, a piada não tem título. É possível encontrar a mesma piada em diversas versões. Então, como é uma piada é nascida na oralidade, existe aquela história de quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, ela vai sendo contada de diversas maneiras, de maneiras diferentes, não é? E você pode encontrar por aí diversas versões da mesma piada. Então, como é que se difunde? Como é que se propaga a piada? Primeiro, pela oralidade, não é? Depois, pela escrita, que a gente encontra por aí, pelas bancas de revista, não é? E até pela internet, textos de piada. As piadas escritas, livrinhos de piadas. Tanto o livro físico, quanto o livro virtual. E também a gente, como eu acabei de passar, vídeo, não é? Com pessoas contando piadas, ou com piadas apenas em áudio. Então, com a difusão da internet, a piada também se propagou muito. Muita gente gosta de ouvir para aprender e contar, fazer os outros colegas rirem no trabalho, na escola, em casa. Então, a piada, ela tem uma propagação inicialmente oral, depois escrita, e por fim, ela é mais difundida ainda, difundida ainda depois do advento da internet. Mas vamos começar com uma piada para a gente dar uma analisada nesse gênero textual. Então, uma senhora foi ao médico para a reconsulta. Ele perguntou à mulher, a senhora melhorou? Não, doutor. A senhora dormiu com a janela aberta, como eu lhe recomendei? Sim, doutor. E a dor do peito desapareceu? Não, doutor. Porém, sumiram a TV, o DVD, o celular. Então, vejam que a piada aí, essa piada, usa de uma certa ironia. Ironia com que? Porque nós temos aí a ideia, a consciência, não é? De que nós vivemos num país que a qualquer momento você pode ser assaltado. Não é? Então, deixou a janela aberta, o que é que acontece? Provavelmente, algum marginal, algum ladrão vai invadir sua casa e roubar o que tem lá dentro. Então, se utiliza a piada, geralmente se utiliza da ironia. A ironia é fundamental. E o que faz com que a piada se torne engraçada não é somente o assunto abordado, mas a forma como ela é narrada. Tem pessoas que conseguem contar, duas pessoas diferentes, por exemplo, conseguem contar a mesma piada, mas uma não consegue fazer as pessoas que estão ao seu redor rir pelo jeito que conta, enquanto outras, num simples falar, num simples gesto, na forma de contar a piada, faz outras pessoas se matarem, se acabarem de rir. Então, não é simplesmente o que é contado, mas como é contado, que vai fazer com que a piada também seja engraçada. Vamos ver outra piada? Joãozinho estava fazendo um tema de língua portuguesa. Surgiu uma dúvida e perguntou ao pai, pai, burrice se acentua? É filho. Com a idade, sim. Percebam que aqui, a palavra acentua é que está sendo colocada em evidência, não é simplesmente a burrice aí, como a gente está vendo. Ok? Porque o que é que o autor da piada faz? Ele faz um jogo com as palavras, um duplo sentido com a palavra acentuar. Então, o que é que acontece? Quando o menino pergunta, ele pergunta sobre a acentuação gráfica, não é aquela que nós aprendemos na escola, não é? Para colocar o acentuzinho em cima da vogal, na sílaba tônica. Ok? Mas há um trocadilho aí, há uma troca, há uma, vamos dizer assim, um jogo de sentido, de duplo sentido com a palavra. Quando o menino fala acentuar, ele está perguntando, falando em acento gráfico. E quando o pai responde, ele está falando em agravar, dizer que a burrice piora com a idade. Ok? Então, esse duplo sentido também é algo que é muito importante para que a piada ganhe, é motivo de, nos dê motivo para rir também, não é? Para entender e rir a piada, rir da história contada. Então, no caso aqui, burrice se acentua, é filho, com a idade, sim. Então, o que é que o pai quer dizer? É que quanto mais as pessoas ficam velhas, não é? Elas vão ficando cada vez mais burras. Mas a pergunta do filho não foi essa. Foi sobre acentuação gráfica. Não é? Outro jogo com as palavras, né? Normalmente, as piadas jogam com as palavras, opõem o sério com o não sério e criam situações improváveis que surpreendem o interlocutor. Na leitura de uma piada, como em qualquer outro gênero textual, leva-se em conta não somente o que está dito, mas também o que está implícito, aquilo que você precisa contextualizar para entender. Não é? Não é simplesmente o que está ali nas palavras, o que está escrito ou dito, mas qual a intenção com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo contado. Vejamos aqui, olha. Prestem bem atenção que essa piada, ela nos dá uma luz sobre essa questão que acabamos de falar, sobre o jogo de palavras. Percebam. Um senhor foi à casa de um parente do interior e encontrou apenas um menino. Então, o senhor lhe disse, preciso conversar com seu pai. Ele está? Não, meu pai saiu. Onde ele foi? Foi ao enterro. Ele vai demorar? Eu acho que vai. Por quê? Porque ele foi no caixão. Então, olha aí, esse jogo de palavras, que não é o que está explícito, mas o que está subentendido ali por trás das palavras. Então, a pessoa vai entender que porque ele foi no caixão é porque o pai do menino foi o falecido, estava morto. Então, você tem que subentender simplesmente, não no que está escrito, mas no que está no contexto da piada. Ok? Vamos mais uma. Olha aí, o que acontece na piada é a intertextualidade. Muitas vezes, uma piada usa de outro texto já conhecido para nos fazer rir. Na maioria das vezes, as piadas estabelecem relações intertextuais, ou seja, elas se utilizam de outros textos. A intertextualidade ocorre quando o autor emprega conteúdos de outros textos referidos direta ou indiretamente. Vejamos aqui mais um exemplo. Olha aí, uma outra piada que está fazendo uma intertextualização. E Eva disse a Adão, Adão, você me ama? E ele, em sua infinita sabedoria, e eu lá tenho escolha? Percebam aqui que há uma intertextualidade, porque o autor pegou um texto bíblico, uma história bíblica, para criar a sua piada. ele faz um pouco de ironia, ele joga com as palavras, mas ele joga com o conhecimento que a pessoa tem sobre a história bíblica. Se você não entender que Eva era a única mulher que existia, você não vai conseguir rir com a piada. Então, Adão só tinha a Eva ao seu lado. Como é que ele não ia amá-la? Ou se amasse, como era que ele, se não amasse, como era que ele, como era que ele ia se sair dessa situação? Então, se você entende, sabe do conteúdo do texto bíblico, não é? Você vai entender a piada e rir. Então, a piada tem que ser também contextualizada, não é? Mas, não podemos esquecer que a piada é um gênero narrativo. como um gênero narrativo, claro que ele tem um narrador, não é? Tem os personagens, tem o espaço onde acontece o fato que está sendo contado na piada, o tempo, quando uma piada pode ser atual, pode ser de outras épocas, não é? E, geralmente, também o verbo está no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, é uma narrativa que utiliza os verbos no passado, tem enredo e tem o diálogo direto, que nós já conhecemos. O diálogo direto é aquele que coloca o verbozinho de dizer, não é? Olha aí. E Eva disse a Adão, olha, disse. Aí nós temos o travessão que vai introduzir a fala da personagem, como se essa personagem estivesse falando ela mesma, não é? Então, isso é o discurso ou o diálogo direto, quando existe o verbinho de dizer, não é? Não só o verbo disse, mas poderia ser outro verbo com o mesmo sentido, não é? Com a mesma intenção. E, depois, coloca-se os dois pontos, o travessão e se introduz a fala da personagem. Então, é realizada, a piada é realizada no discurso direto. Ok? Então, gênero narrativo, mesmo sendo curto, não é? É um gênero narrativo, pois conta, relata, conta fatos. E qual é a estrutura da piada? Também, essa estrutura segue a mesma estrutura dos gêneros narrativos. Então, ela tem uma apresentação, mostra um estado de equilíbrio, apresenta os personagens, não é? numa situação que está estabilizada, está equilibrada. Aí vem a complicação. Acontece quando o equilíbrio inicial é interrompido por um fato que provoca tensão, ou seja, que provoca a tensão, que desperta a tensão também do interlocutor, da pessoa que está ouvindo ou lendo para ficar no suspense, na expectativa do que vem depois na história. O clímax que ocorre no momento em que a ação chega ao seu ponto crítico, o qual leva ao desfecho. Então, o ponto crítico é o ponto de maior tensão na história. E o desfecho que estabelece o equilíbrio por meio da resolução dessas tensões anteriores. Não é? Mais uma vez, já que a piada é um gênero narrativo, só para a gente lembrar, ela possui seu narrador, possui personagem, possui espaço e tempo, espaço que é o local, existe o tempo, quando acontece, o enredo, que é tudo que se passa na história para chegar onde se fecha a trama da história, o diálogo, que é a fala entre as personagens e o tempo no sentido de verbos. Os verbos que são utilizados são no passado, o pretérito perfeito do indicativo. A estrutura, a apresentação, complicação, clímax e desfecho. Vamos ver mais um exemplo, mais uma piada como exemplo para a gente perceber essa estrutura. Temos aí um narrador, temos personagens, temos diálogo direto, temos também os verbos, como eu já disse no passado, no pretérito perfeito do indicativo. Temos aí toda a trama da história, temos a introdução, temos a complicação, o clímax e o desfecho. Vamos ver aqui cada parte dessa, da estrutura da piada. Aqui, na verdade, não é uma casa não, viu, gente? É um casal fez um cruzeiro. Houve um erro de digitação aí no slide. Um casal fez um cruzeiro. Durante a viagem, ocorreu uma tempestade com fortes ondas e o marido caiu em alto mar. A esposa aguardou algum tempo antes de avisar ao comandante. Como o marido não foi encontrado, ela fez toda a viagem sozinha. Depois de três meses, a senhora foi procurada por um homem da guarda costeira. O homem lhe disse, encontramos seu esposo, mas infelizmente ele está morto. Havia uma ostra presa no corpo dele. Dentro da ostra, uma pérola que deve valer uns cento e cinquenta mil reais. Gostaríamos de saber o que devemos fazer. A mulher respondeu, envia a pérola para a minha casa e jogue o corpo de volta ao mar para que ele sirva de isca para as ostras. Então, olha aí, é uma piada meio cruel, mas que tem uma narrativa da qual nós podemos estabelecer essa estrutura. podemos analisar a estrutura. Já percebemos que tem narrador, que tem diálogo, que tem o enredo, que tem o local no alto mar, depois na casa da mulher. Então, tem toda a estrutura, tem todos os elementos da narrativa. E quanto à estrutura? Vejamos. Olha aí, a primeira parte é a parte da introdução. Um casal fez um cruzeiro durante a viagem, ocorreu uma tempestade com fortes ondas e o marido caiu em alto mar. A esposa aguardou algum tempo antes de avisar ao comandante. Como o marido não fora encontrado, ela fez toda a viagem sozinha. Veja que aqui, no primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo, há um equilíbrio, né? O casal está viajando, aí é a tempestade, mas quando o esposo dela cai em alto mar, a coisa já começa a se complicar, não é? Como o marido não for encontrado, ela fez toda a viagem sozinha. Depois de três semanas, a senhora foi procurada por um homem da guarda costeira, o homem lhe disse, veja que aqui já temos a complicação, não é? E vamos chegando aqui ao clímax. Olha o clímax aqui, encontramos seu esposo, mas infelizmente ele está morto. Havia uma ostra presa ao corpo dele, dentro da ostra, uma pérola que deve valer em torno de 150 mil reais. Gostaríamos de saber o que devemos fazer. Então aqui seria o clímax da história, onde há um nível maior de tensão, de expectativa por parte de quem lê a história, de quem lê a piada. A mulher respondeu, envie a pérola para a minha casa e jogue o corpo de volta ao mar para que ele sirva a disca para as ostras ou para outras ostras. Então, aqui está o desfecho que dá uma conclusão, não é? Dá uma conclusão na história. Desfaz a tensão da história. Ok? Então temos aqui na estrutura a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho da história. Então, não esquecendo, piada é um gênero narrativo e segue todos os elementos e estrutura de uma narrativa. E para terminar, a última piada, porque também existem piadas que não apresentam o narrador, certo? Ela só é construída através de diálogo. Olha o que está acontecendo aqui nessa piada, só temos diálogo, não tem quem diga, quem conte a história. Meu bem, porque você só fala ao telefone deitado, ora, amor, para não cair a ligação, veja aí que existe apenas diálogo e essa questão de não cair a ligação é que vai dar a ideia de humor, vai fazer rir, não é? Na história que é contada por essa piada, apenas pelo diálogo, curtinha, mas que não é, nos faz rir de alguma forma. Então, percebam que a piada, mais uma vez, é um gênero textual, que tem, que é narrativa e segue toda a estrutura, não é, da narrativa. tanto os elementos quanto a estrutura, como já foi dito. Essa piada feita sem diálogo, não é? Então, a piada é um gênero textual muito difundido, todo mundo gosta, não é? Então, nós vamos ficando por aqui, não é? se você quiser saber mais um pouquinho sobre piada, sobre a estrutura da piada, você pode consultar essa fonte, não é? Ler, escrever e analisar a língua a partir de gêneros textuais. Então, da autora Vanilda Salton Koch, ou Koch, não é? Não sei exatamente, Adriane Fogali, Marinello e, não é? Essas são as autoras do livro, que fala de vários outros gêneros textuais, dentre eles, a piada. Então, gente, muito obrigado por tudo, até a nossa próxima aula. Até mais!